Você sabia que mais de mil agentes trabalham na limpeza das avenidas, ruas e praças de João Pessoa? A gente se dedica ao trabalho, é percebida por quem vem aqui visitar a nossa capital, Paraibana. Orla de João Pessoa. Além das belezas naturais, a limpeza da área chama a atenção. A gente está passando por aqui, eu acho muito legal. O pessoal está cuidando bem, está preservando bastante aquilo. Pelo menos limpa a gente acha bastante, pelo menos da região que a gente vem. Eu achei bem limpa, porque tem lugar que a gente vai e é tudo sujo, o povo joga lixo na rua e aqui está perfeito. Para mim é lindo. Quem ajuda a manter esse cartão postal é esse pessoal que ama o que faz. É maravilha, é o emprego mais gostoso que tem, trabalhar à vontade, ver na natureza, esse ar puro, esse sol, essa beleza. É sujo assim, quando a gente limpa, a gente olha pra trás e fica bem bonito. Sabe que foi a gente que fez aquele serviço, capinando e tirando areia. Sente bem. É. A Ana e a Jaqueline são só duas dos mais de 500 profissionais que trabalham para manter a cidade assim. Tem que ir respeite, colabore, mas a consciência não está em todos. Quando a gente está varrendo, aí a gente, quando a gente vai pra trás, o povo joga o lixo mesmo na frente da gente. Eu queria que o povo, né, desse mais consciência, mais respeito, pegasse o lixo deles, usasse, usasse no ar do lixo. Não no chão, para ajudar tanta gente como a cidade limpa, né. Mas a importância do trabalho também é reconhecida por muitos que passam por aqui. Aí você chega e uma pessoa diz assim, parabéns pelo seu trabalho, é seu trecho é limpo, é parabéns. Eu vou ser simpática, eu gosto, eu me sinto privilegiada. E cada um dos agentes tem sua marca. A Ana é da Varrição, mesmo com o trabalho que exige dela um certo esforço físico, sob o sol intenso, ela faz questão de se belezar. A gente trabalha com um bocado de gente, né, aí a gente tem que ficar bonita, né. Ah, isso é todo dia. E ainda mais agora, que ela junto com outros colegas, foi uma das estrelas da campanha de celebração pelo dia do gari da Marquise Ambiental. A campanha foi com o garismo, que dançam, cantam e mostram um pouco do dia a dia de trabalho, da importância de preservar os espaços com alegria. O Rosilson adorou participar. Isso aí vai deixar o mais assim, mais grandioso, meu trabalho está sendo mais valorizado. Quando alguém passa, diz, ó, pra tá limpa, muito obrigado aí. Obrigadão, diz, ó, obrigado aí vocês, viu, por reconhecer o nosso trabalho. Ó, continua assim mesmo, eu digo, brigadão, entendeu. Isso aí faz nós ficarmos mais grandiosos no nosso trabalho, saber que o nosso trabalho está sendo evoluído, está valendo a pena que alguém está reconhecendo a nossa oportunidade de trabalhar. Valorização, respeito, colaboração, todos eles sabem bem a importância de tudo isso e querem espalhar consciência também. Quando você vir à praia, você tem mais consciência, você sabe pelo menos olhar o trabalho do que está fazendo e saber reconhecer que hoje, hoje você vir à praia, a praia está limpa. Mas se você vir à praia e encontrar suja, vai saber que o erro foi seu. Se você se machucar na praia, vai saber que o erro foi seu. Então, um pouco mais de consciência para quem vem na praia sujar. Ah, e todos eles amam o que fazem e se permitem sonhar. A começar pelo Robson, que tem a função como o primeiro emprego da vida. Consegui minha casa. É o sonho que eu estou esperando, né? Que eu quero realizar. Se um dia eu puder evoluir dentro da empresa, chegar a um cargo mais superior, eu vou saber se o meu trabalho está mais sendo mais reconhecido. Seria um grande sonho virar hoje em dia um fiscal, que sabe até o importante ser um gerente na empresa. Tem um valor enorme o agente de limpeza. Tambor Notícias fica por aqui. Tudo que apresentamos, você pode ir ver o portal T5. Fique agora com o SBT Brasil. Obrigado, boa noite. Amanhã temos um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.